Música Bom dia, crianças! Celebramos nesse dia a santidade de vida do monge Sérgio, que chegou ao martírio devido ao seu grande amor à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. São Sérgio vivia no deserto enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos e entregando suas vidas em sacrifício de louvor. Conta-se que nos meados de 304 era a mais violenta perseguição aos cristãos. Certa vez, o santo monge e intercedor foi movido pelo Espírito Santo para ir à Cesareia, onde lá ele encontrou no centro da praça a imagem de Júpiter, que era considerada o maior dos deuses entre os pagãos. Diante da imagem, os sacerdotes pagãos acusavam os cristãos e os condenavam, com o motivo de serem eles os culpados pela omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Encorajado por Deus, São Sérgio levantou-se para denunciar as mentiras e anunciar no poder do Espírito Santo o Evangelho. Depois de fazer um lindo trabalho de evangelização, São Sérgio foi preso e morto, no século IV, no dia 24 de fevereiro. São Sérgio, rogai por nós! Tchau, crianças! Tchau, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho